Quem eu encontrar primeiro, vai levar bexiga de água! Eu nunca vejo essa fichagem de piscina, que eu já me moro e fica toda lavada. E hoje eu não tomei banho, tô fitida de terra, cocô, está e sapo e gato. Credo, Laira. Ô mãe! Ela tomou banho, que mentirosa! Sabe por que ela tá falando isso? Só pra ela ganhar de vocês, porque ó, mãe, você vai ter que Laira! Presta atenção! Eu já tô uma menina já grande. Você vai ganhar? Tô não. Quem que vai ganhar? Eu! Adriana, ela não pode água, senão o cabelo vai ficar desse tamanho pela chapinha. Deixa eu ver. E você é um bombril, né? Ninguém pode molhar o cabelo aqui, imagina. Ninguém tem chapinha, somos lindas. Presta atenção. Ó, presta atenção. Aqui dentro desse balde tem várias bexigas. Eu vou encher tudo com água. Enquanto eu vou enchendo, Laira, você, a mamãe e a produção já vão ter que ir se escondendo. Pensem aí num esconderijo muito bom, tá, Laira? Tá. Porque quem eu achar, eu vou tacar a bexiga com água mesmo. Ai, eu não acredito mais, viu, Larissa? Essa é a minha pergunta. Vale só aqui fora ou dentro da casa também? Eu acho que só aqui fora, tá, produção? Porque você, ó, você quer ganhar. Porque dentro da casa não tem esconderijo. Ah, vem aqui que eu vou explicar, peraí. Vai lá, Larissa, deixa eu explicar agora sério pra vocês três. Vocês só vão poder se esconder... Oi, gente, tudo bem? Esqueci de cumprimentar vocês. Ai, caramba, meu bundinho. Tem espinhão. Ai, gente, sai! Sai! Ai, tá. Então, continuando. Só vai poder aqui fora, porque se vocês se esconderem na cozinha, no quarto, na cama, vou tacar a bexiga de água lá na cama, não dá, né? Poxa! Entendeu, Laira? Entendi! Entendeu, mãe? Vale só na bunda, né? Não! Vale na cara. Eu vou chegar assim com a bexiga... Nossa, Deus me livre! A Zayde quer ela achar primeiro, né? Mas você também vai levar, né? Não, eu sou a pessoa que tá... Mas no final nós podemos vingar? Não. Cada uma jogar uma vez? Só se tiver like, aí vocês fazem o vídeo comigo. Vai jogar na piscina! Comentem aí se a Larissa vai levar na cara aí, depois. Você sai que eu cada... Gente, se esconde! Um, dois... Eu vou pegar aqui, ó... E eu vou colocando água... Partiu! Aqui tem uma pia... Saca só o tamanho dessa pia. Eu vou colocar água aqui, ó... Ó! Uhul! Eu vou começar pegando uma cor rosa, amarela e azul. Vou pegar uma verde também. Olha que legal que vai ficar! Eu vou encher aqui, aí eu já volto. Voltei aqui e olha só o que Larissa tem pra mostrar pra vocês. Um balde cheio de bexiga. Olha isso daqui. Muitas! Eu coloquei aqui porque é melhor pra mim levar. Entendeu? Apesar que eu vou usar uma mão à câmera e a outra vai ficar vazia. Então eu acho melhor eu escolher uma bexiga e já levar. Vou escolher a cor rosa. Eu achei esse rosa aqui muito lindo. Cheio de água. E quem eu encontrar, eu vou tacar. Eu vou tacar na fuça mesmo esse rosa aqui. Lá vou eu, meninas! Não sei. Eu tô sentindo que tem alguém atrás de alguma árvore. Quer ver? Eu nem vou gravar assim pra vocês me ajudarem a encontrar. Eu vou virar a câmera aqui. Desse jeito, ó. Tá vendo? Vou gravar desse jeito aqui, ó. Vou pegar com essa mão porque eu tenho mais força. Será que tem alguém ali atrás? Ou aqui no banheiro? Vamos ver nesse banheiro aqui primeiro? Não! Uau! Não tem ninguém aqui. Só esse espelho sujo. Não achei ninguém mesmo. Eu acho que eu tô vendo alguma coisa aqui. Tomou na cara! Laira! Olha quanta água! Tem duas, né? Que bom que eu tomei um banho. Ih, agora... Vou pegar outra bexiga, né? Eu gostei! Toma, Laira! Duas! Agora... Você fica em silêncio, Laira. Que eu vou achar a próxima vítima, tá bom? Tá bom! Tá frio, Laira! Pera aí! Ué! Não tem ninguém na sauna, não, né? Não! Hã? Deixa eu ver um negócio aqui nessa sauna. Ah! Tá frio, Laira! Ué! Oi! Eu amei esse banho! Gostou desse banho? Sim! Fica aí que eu já volto. Ou pode vir comigo, Laira. Não tem problema, não. Será que tem alguém atrás dos meus carros? Não tem! Acho que não, hein? Deixa eu ver. Isso, vai vendo. Aqui na casinha da Laira não tem... Parece que eu tô ouvindo uma voz. Não, não. Fica aí, Laira. Fica aí. Tá bom? Pode vir atrás de mim, só que não me fala. Aqui, gente, tem um portão, ó. Deve ter alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Tem, não. Naquela porta, irmã. Oi? Naquela porta deve ter alguém. Abre pra mim. Por favor. Tem alguém aí? Certeza? Não, só tem caixa. E na lavanderia? Ah, tô me deixando isso. Abre pra mim, Laira. Tá trancada? Tá. Calma aí, deixa eu ver. Tem um portão aqui, ó. Deve ter alguém aqui fora, viu? Não. Só é o meu gato. Abre pra ele. Depois. Vamos, vamos. A gente tem que achar ela. Vamos, Laira. Corre, corre, corre. Nossa, não tem ninguém aqui mesmo, né, irmã? Não. Vem aqui. Calma numa bunda. Ali eu tô já... Ah, mamãe. Não, não, Laira. Não, não chama ela. Ela não sabe o que eu tô aqui. Ah, mamãe. Achei você. Ela também achou. Nossa. Ela também achou. Olho do pé. Bem feito. Alguém viu a produção? Cadê a produção? Eu preciso encontrar a produção. Cadê a produção? Uhul. Toma! Pegaram mais. Laira. Cadê? Cadê? Tem alguém falando uhul. Aonde, irmã? Não sei. Ali atrás. Onde tá o árvore? Produção! Cadê? Calma aí, Laira. Calma aí. Deixa que eu vou. Que estranho. Não tem ninguém aqui mesmo. Que estranho. Laira, faz um favor pra mim. Egg. Esse negócio preto. Egg, por aqui, Laira. Não, não. Mãe, me ajuda. A Laira não vai saber. Egg, aqui, mãe. Pra mim. Com tudo. Com tudo. Aaaaaaah! Eu já acredito. Como vocês me acharam? Nossa! Nossa! Pô, Jair. Fiquei tonta. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eram mais uma. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Quando que vocês fecharam? Você falou na hora. Olha o nariz da sua blusa. Tudo molhado. Olha o meu chinelinho do cinto. Nossa, mãe. Olha a Laira. A Laira foi a primeira que eu encontrei. Sério? A Laira estava agachada no chão. Eu só joguei água subindo para o nariz dela. Joguei dois ainda. Eu quero mais. Por hoje é só. Galera, se vocês quiserem uma guerra de balão, um esconde-esconde comigo que vocês jogam em mim. Eu quero. Joga bem na sua cara, na sua cabeça. Dê like, gente. Dê like para a gente fazer vídeo. Pede like para eles. Like, like. Pede bastante like. Aquele cabelo molhado como fica. Tchau, galera. Um beijo para... Tchau. 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 Tchau!